Oi, eu sou a Mil, e esse é o meu pet mágico Morto, e ele pode morrar em tudo o que eu quiser. Dizem que existe um monstro escondido na floresta. Primeiro você ouve um rosnado, depois vê a sombra assustadora. Então, o monstro aparece. E ele... Pega você! Ah, April, você conta histórias assustadoras muito bem. Essa história não pode ser verdade. Monstros não existem. É sim verdade. A própria Sarah me contou. Ah, é? E como a Sarah sabe que... Ah, todos quietos. Vocês ouviram isso? É um monstro assustador! Claro que não. Isso deve ser o vento, ou... algo assim. Hum, se você tem tanta certeza, Por que não vai dar uma olhada? Hum... Tudo bem. Eu não tenho medo. O barulho parece ter vindo dessa direção. Certo! Ali! Nos arbustos! Você vai dar uma olhada? Ah, tá bem! Ah! Não é um monstro, pelo jeito. É só um coelho. Ufa! Eu já sabia. Eu só tava querendo assustar vocês. Claro! Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador. Ah! Vocês viram aquela sombra? Deve ter sido outro coelho. Certo? Eu acho que não existe coelhos tão grandes. De novo? Por que eu? Você disse que era só o vento, certo? Prove. A sombra foi pra lá. Você consegue, Troy? Ah, tudo bem. Vamos lá. Eu não vejo nenhum monstro. Nem eu. Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador. Vamos admitir. A sombra foi pra mim. Monstros não existem. Ah! Troy! Atrás de você! Eu já disse! Monstros não existem! Ah! Ah! É verdade! Corram! Orphal! Orphal! Você não é Orphal! Espere! Você quer dizer que o Orphal é um monstro? Então não existe um monstro de verdade? Ah! Esse Orphal é tão malvado! Hum! Vamos ver se ele gosta de ser assustado. Orphal! Oh! Tchau, tchau! Olha, Morpho! É um arco-íris! É tão brilhante e colorido! Vamos lá perto para dar uma olhada! Morpho! Morph em um unicórnio! Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva! Olá, vocês dois! Bem-vindos ao nosso mundo mágico! Vocês querem brincar conosco? Mas é claro que sim! Isso deve ser muito divertido! Vamos segui-lo agora mesmo, Morpho! Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos! Ah, obrigada! O sol está se pondo! Então devemos colocar todas as estrelas no céu! Podem nos ajudar? Claro! Isso parece muito legal! É... agora nós precisamos voltar! Já está ficando tarde! Ah, não! O arco-íris desapareceu! Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar! Vermelho! Vermelho! Maranja! Maravilha! Verde! Azul! Roxo! Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Morpho! Morph em um fantasma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Doces ou professoras? Vocês me assustaram! Aqui está! Obrigada! Obrigado! Eu adoro Halloween! Orpho assustador! Orpho ganha doces! Ai, é um tigre assustador! Doces! Ei! Você não pode pegar nossos doces assim! Orpho ganha doces! O que está acontecendo? O Orpho nos assustou e depois roubou nossos doces de Halloween! Ah, não! Vamos atrás dele agora! Ufa! Aqui tem muitos doces! O Orpho ganha doces! Ari Orpho! Ah, não! Ele levou todos os doces dos pets mágicos! Nós vamos pegá-lo, papai! Devolva os doces, Orpho! Morpho e um foguete! Eu não vejo um Orpho! Lá está ele! Você roubou esses doces, Orpho! Não! Orpho assustador! Orpho ganha doces! Ah, entendi! Então o Orpho acha que ganha doces quando assusta alguém! Vamos ter que assustar o Orpho pra poder pegar todos os doces de volta! Morpho! Morphe em um tubarão agora! Uh! Ah! Nós te assustamos, Orpho! Ah! Você não pode pegar os doces das pessoas, Orpho! Mas se você devolver os doces, nós podemos brincar de doces ou travessuras juntos! Obrigado, Orpho! Nós temos que brincar de doces ou travessuras, Orpho! Morpho! 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 Morpho em um dragão agora! Morpho! O QUE? Morpho voltou ao normal? Como assim? Não se preocupe! Morpho terá seus poderes mágicos de volta em dez segundos! Esse é o Nully, o meu novo pet mágico. Ele pode temporariamente tirar os poderes de outros pets mágicos. Por isso, não é muito bom ele ficar muito perto de outros pets mágicos. Vocês podem cuidar dele pra mim? Claro que sim, papai! Nós vamos brincar de esconde-esconde! Beleza! Até mais! Ouviu isso? Com esse novo pet mágico, podemos finalmente derrotar o Morpho! Oh, não! Morpho! Morpho agora mesmo em um robô gigante! Não dessa vez! Oh, não! Morpho! Nós precisamos correr! Cadê eles? Essa geladeira é vermelha demais, você não acha? Tiro nela! Pegamos vocês! Corra, Morpho! 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 Morpho em alguma coisa pra gente poder se esconder de novo! Morpho não consegue morfar ainda! Ah, não! A gente vai ter que esperar! Pegamos vocês! Morpho! Morpho em um... Vocês não podem fazer nada! Espelho! Agora vocês não vão poder usar os poderes mágicos do Nulli por 10 segundos! Oh, não! Morpho! Morpho agora em um robô gigante! Corra, Stein! Corra! Corra! Me tira daqui! Bom! Que bom que pegamos meu carro! Uh! Tá gelado lá fora! Papai, o que tá acontecendo? A gente tá encolhendo? Não, o carro que tá crescendo Eu não alcanço mais o volante Rápido, Morpho! Morph em um avião! Morpho, a gente precisa parar isso! Morph, em um carro gigante também! Ei! O que tá acontecendo com o meu carro? Atchoo! 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 Oh-oh! Parece que ainda não terminamos! Atchoo! 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 Você vai ficar bem, Phoebe Toma um chá e fica quente Seu resfriado vai passar daqui a pouco Hum, ótimo! Saiam da frente, pessoal Por favor, se afastem! Cuidado! Ah, não! Tá a caminho da ponte! Ah, não! Minha caminhonete! Rápido, Morpho! Morpho em um guindaste gigante! Ah, muito obrigada, Morpho! Ah, você salvou o meu sorvete! Oi, Mila! O que estão fazendo aqui? E por que esse carro está gigante? Foi você que fez isso, Phoebe! Toda vez que espirrou, você usou sua magia! Ah, não! Não se preocupe, ninguém se machucou! Vamos colocar tudo em ordem de novo! Morpho! Morpho em um foguete! Morpho em um foguete! Espere um minuto, eu acho que todos merecem uma coisa doce depois dessa aventura Eu tenho muito sorvete Morpho, pode pegar para mim? Morpho, Morph em uma retroescavadeira Morpho, Morph em uma casa pula-pula Mila, Morpho, o cuidador do Zoo ligou, ele disse que precisa de ajuda no Zoo Tá bem, papai Morpho, Morph em uma casa voadora Mila, Morpho, ótimo, preciso de ajuda Nós vamos soltar todos esses animais na natureza, como parte do nosso programa de reabilitação animal Mas nem todos os animais cabem no meu avião Você e o Morpho podem me ajudar a levar esse pinguim, camelo e macaco para suas novas casas na natureza? Claro! Ótimo! Vem, nós podemos voar no Morpho, a casa voadora Nesse globo, vocês podem ver onde os animais morarão E aqui tem um pouco de comida para a viagem Até mais, cuidador do Zoo, Kennedy Tchau, Mila e Morpho Nós vamos levar todos vocês para suas casas novas Primeiro, vamos levar o camelo para o deserto O deserto é quente e seco É a casa perfeita para um camelo Morpho, olha! É um dragão! Eu acho que ele quer vir com a gente Dragão não gosta de deserto Não Ele não parece gostar de onde vive Mas podemos encontrar uma casa nova para ele, né, Morpho? Nova casa dragão! Nós estamos levando estes animais para suas novas casas Nós podemos encontrar uma nova para você, dragão Primeiro, nós precisamos ir para o Polo Sul Mas como a nossa viagem é muito longa Nós vamos brincar, para não ficar entediados Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uau! Ah, não! O Polo Sul é perfeito para o pinguim Mas é muito frio para o dragão A floresta é o lugar perfeito para o macaco Talvez você também goste daqui, dragão O macaco quer fazer um churrasquinho de bananas Ah, não! Eu acho que a floresta pode ser um pouco úmida para dragões Não é fácil achar uma casa perfeita para dragões Mas não vamos desistir Morpho é um vulcão Aqui é o lugar perfeito para um dragão viver Ha-ha! Dragões amam nadar em lava quente É isso, dragão Você parece bem feliz na sua casa nova É hora de eu e o Morpho voltarmos para casa Tchau, dragão Tchau, tchau! 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 Dragão, você voltou Ah, agora eu entendi Você é um pet mágico Não importa onde pets mágicos estão no mundo Eles não vão se sentir em casa se não for com seu companheiro humano Mas eu já tenho um pet mágico Morpho E cada ser humano pode ter apenas um pet mágico Mas eu sei onde podemos encontrar um ótimo companheiro humano para você Mamãe, mamãe, eu quero esse É Halloween Morpho, você pode morfar em um zumbi assustador Vamos brincar de um jogo O time que conseguir mais doces ganha Morpho, você pode morfar em um zumbi assustador Doces ou travessos? Aqui está Uau, vocês me assustaram de verdade Uau, eles são muito assustadores Mais doces Mais doces Sim Morpho, morfe em um dragão assustador Uau, como vocês são assustadores Nós não temos nenhum doce Oh, olha está ele Quantos doces Vamos pegar todos Uau, aqui Tomem alguns doces Oh, oh não O que houve? Nós vamos encontrar os seus doces Morpho, morfe em uma picape monstro Toshi Olha, uma trilha de papéis de doce Vamos segui-la Olha, eles estão com a sua cesta Esse é o nosso melhor Halloween Bandidos Vamos pegar seus doces de volta Eu tenho uma ideia Por aqui Oh, oh não Por favor, não Podem ficar com todos os doces Vocês pegaram seus doces de volta Uau Acho que temos um vencedor É hora de decorar a casa Com essas decorações assustadoras, Morpho Morpho é... um esqueleto Você pode amarrar esta corta no telhado, Morpho Nossa Estive tão ocupado com as minhas invenções Que me esqueci completamente Que é quase Halloween Estou muito atrasado Para comprar decorações de Halloween Esgotado 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 Espere Este parece promissor Um verdadeiro sarcófago egípcio antigo De morcego amaldiçoado E pode ser entregue imediatamente Comprar Isso é o que eu chamo de ser visto rápido Não, espere Volte aqui Muito obrigada Tenha uma ótima noite Isso mesmo Não se mova Professor Professor Rashid Precisa de ajuda? Mila Morpho Mas que maravilha Você consegue pegá-lo, Morpho? Vamos levá-lo para o laboratório Vamos levá-lo para o laboratório Como você foi parar aí? Eu não sei A última coisa que eu me lembro É de um grande morcego E uma luz brilhante Oh, céus Acho que o deus morcego Transformou você em um morcego Deus morcego? Sim Pois eu comprei esse sarcófago Egípcio antigo Amaldiçoado Online E... Estou começando a desconfiar Que ele seja mesmo Amaldiçoado Então precisamos encontrar Esse deus morcego O mais rápido possível Nenhum desses morcegos É o deus morcego Onde será que ele está? Ah, não! Morpho Vá atrás do deus morcego Enquanto eu procuro o professor Hashi Não se esqueça do rubi Você não acha que pode ser perigoso Devolver esse rubi ao deus morcego? Bem, eu tenho um reembolso garantido E até 30 dias Mas... O pacote deve estar completo Morpho! Morpho agora mesmo No boneco do Mr. Ação! Te pegamos, Morpho! Morpho é um super-herói de verdade, Morpho! Morpho Morpho é um super-herói de verdade Ação! Ah! Ah! Mas o que é que... Ah, não! Se você nos der um pet mágico nós te devolvemos a Milla e o Morpho Você sabe onde nos escondemos É o Orpho! Orpho! Morph em um traje de super-herói para ajudar o papai a nos salvar! Vamos! Acabei! Uau! Olha, Stein! Essa não! Pra cima! Para baixo! Ufa! Eu não tô vendo a Mila e o Orpho! Me desculpe! Orpho e papai trabalham juntos, tá bem? Sim! Vamos atrás dos bandidos! Mas... Eu não sei aonde eles moram! Aqui não! O quê? Oh! Aqui também não! Ei! Devolva minha casa para o chão! Desculpe! Bom, eles não estão escondidos embaixo da casa! Onde mais a gente pode procurar? Na delegacia! Aqui não! Lixo! Agora eu lembrei! Os bandidos moram no lixão! Ah! Sim! Eu tenho uma ideia para salvar a Mila e o Morpho! Orpho, você pode morfar em um pet mágico diferente? Para com isso! Você é muito chato! Por que ele está demorando tanto? Não vamos conseguir nosso pet mágico assim! Você devia ter falado onde a gente mora! Vamos atrás dele! Ah, papai! Agora vamos, Morpho! Espera aí! Você trouxe o pet mágico para a gente? Mas é claro! Esse aqui é o pet mágico Orpho... Animefante! Nós temos um pet mágico, Zayn! Sim, Yorn! Nós precisamos salvar o Orpho! Não se preocupe, Mila! O que você sabe fazer? Pet mágico elefante! Ei, Yorn! Yorn! Cadê você? E onde será que o bandido Yorn foi parar? Você e o Orpho formam um ótimo time, papai! Ei! Com certeza! Ahem! O Robô Freeze tem quatro marcações! Desligado, leve, rigoroso e muito rigoroso! Você nunca deve colocar o ponteiro em muito rigoroso! Por quê, Professor Hashi? Sem problema! Vamos ver o que o Robô Freeze pode fazer! Vocês parecem boas crianças! Agora, vamos ver se ele consegue parar crimes! Com os bandidos causando tantos problemas, seria bom ter um pouco de ajuda com meu trabalho policial! Morpho! Morpho em um carro de polícia! Perfeito! Coloque a coleira no cachorro! Desculpe, policial! Tenha um bom dia, senhorita! Oh, que gentil! Muito obrigada! Cuidado para não chutar a bola nas flores! Na minha cidade não receba uma multa! Oh! O quê? Minha bola! Ah, não! Não! Está errado! O marcador do Robô Freeze deve estar para o lado muito rigoroso! Olha! Uau! Receba uma multa por andar na grama! Mas eu nem estava na grama! Você ia pisar! O quê? Precisamos mudar a marcação do ponteiro! É! Vamos atrás dele, Morpho! Sim! Là está ele! Tente de novo, Morpho! Morpho, não pega! Inaceitável! Isso precisa parar! Mas como? Eu tenho uma ideia! Precisamos que o Robo Freeze venha até nós! Morpho, Morpho em um megafone! Eu vou pisar na grama! Pare! Receba uma multa! Agora, Morpho! Ufa! Vocês conseguiram, Mila e Morpho! Ah, não! Talvez dois Peter Frizzies seja demais! Bom dia, Morpho! Uau! Um crocodilo! Morpho, ajuda! Morpho, em um elefante! Ai, 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 ai! Isso! Muito bem, Morpho! Mas eu não estou entendendo, Morpho! Como o meu quarto virou uma selva do nada! Vamos ver como o papai está! Paradinho! Obrigado pelas fotos lindas! Ah, você pode ir embora agora! Morpho, Morpho em um leão! E tire o tigre daqui! Maior Morpho! Bom, isso foi algo especial! Obrigado por me salvarem! Eu mal posso esperar para revelar todas essas fotos incríveis! Ei! Devolvam isso! Oi, pessoal! O que vocês acharam do Jardim Novo que eu criei com o Papai Selva? Maravilhoso! É muito lindo, Papai! Mas a magia do Papai Selva transformou toda a casa em uma floresta! Ah, macacos! Talvez tenhamos exagerado! Ele está no telhado! Morpho! Morpho em um macaco grandão! Papai Selva! Você precisa parar! Essa selva está ficando muito perigosa! Ah! Um crocodilo! Latida! Latida! Me ajuda! Vamos fazer pequeno dessa vez! Papai Selva! Fofinha! Uma borboleta! Oi, oi, pessoal! Estão prontos para viajar no tempo conosco? Hoje nós vamos visitar a era dos grandes dinossauros! Ah, dinossauros! Existem vários tipos de dinossauros! E nós vamos estudar todos! Vamos lá! Vamos lá! Aqui estamos! A era dos dinossauros! Olhem! Ah, não! Aqueles são velociraptos! Velociraptos são pequenos, mas perigosos! Santos tubos de ensaio! Uh, essa foi por pouco! Obrigado, Morpho! Morpho! Morpho em um galimimo! Uau! O galimimo também é muito veloz e pode correr rápido! Muito bem, Morpho! Morpho! Olhem ali! Esses são argentinosauros! Nossa, eles são gigantes! Mas só comem plantas! Hahaha! Ah, não! Precisamos salvar aquele ovo, Morpho! Morpho em um peteranodonte! Você conseguiu, Morpho Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo Você conseguiu, Morpho Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo Hum, não se parece com o ovo de um argentinosauro? Não, olhe Aqueles são os verdadeiros ovos de argentinosauro Vamos continuar procurando Um Triceratops O Triceratops tem três chifres grandes e bem afiados Ai, é tão bonitinho Mas olha, o ovo é diferente do que encontramos Então esse ovo é diferente de um Triceratops Interessante Nossa Um Tiranodonte de verdade E ela quer que a gente saia de perto de seus ovos E olhe Aqueles ovos de Pteranodonte também não parecem com o que temos Vamos voar para longe daqui, rápido Aqueles são anquilosauros E eles podem usar o final das suas caudas para bater muito forte E olhe para essa casca de ovo Ela não é nem um pouco parecida com a nossa Ah, crocodilos Quê? Como podem ter crocodilos se estamos na era dos dinossauros? Crocodilos são uma espécie muito antiga Eles já existiam na era dos dinossauros Legal Mas olha, os ovos de crocodilo também são bem diferentes do nosso Ah, não Já passamos por tantos dinossauros Onde será que está a mãe deste ovo? Nossa Um espinossauro Ele quer comer a gente Corram Morpho! Morpho em um T-Rex! Ah, mas o espinossauro é muito maior que o T-Rex! T-Rex Eu não acho que queira nos comer Mas o que será que ele quer? Ah, sim! É o ovo que ela quer! Esse é um ovo de espinossauro E ela é a mãe! Ufa! Essa foi por pouco Bem pensado, Mila E aí Ei, põe o T-Rex! Tem um monstro gigante lá fora! Sou eu, Morpho! Morpho! Morpho agora mesmo e um dragão pra espantar o Orpho! Poxa! Orpho já tava brincando! Você pode brincar com a gente! Certo, Morpho! Agora vamos voar! Vamos assustar ele! Isso foi muito engraçado! Você viu isso? Morpho! Morpho e um robô agora! Ele tá muito escorregadinho! Então, Morpho em um helicóptero! Me desculpe por ter assustado você! Tudo bem! Hora de levar esse peixinho fedido pra casa! Esse foi o melhor Halloween que eu já tive na vida! É também o Halloween mais fedido que a gente já teve na vida! lançou o Halloween Eu pamię povo! Oh! Hum? Hihihi! 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 O que é isso? Por que essa bola está arruinando minha grava perfeita? Ah, não mesmo! Essa bola é minha agora! Você pode devolver nossa bola, Sr. Vanderbuss? Não, não posso! Quem sabe assim vocês façam menos barulho? Como vamos pegar a nossa bola de volta, Morpho? Morpho, macaquinho! Sim, isso pode funcionar! Ah, bem feito, seu macaco pesquinha! Oh, tá tudo bem com você, Morpho? Não pega o bolo! Eu acho que sei como podemos pegar a bola! Morpho, morfe numa escavadeira! Agora você cava um túnel até o quintal do vizinho! Morpho, morfo! Socorro! Estou preso! Alguém me ajuda! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Vamos ser mais cuidadosos quando brincarmos! Obrigado! Eu acho! Vamos cuidar para manter a bola no nosso quintal! Morpho! Morphe em um grande monstro! Você está bem cuidadoso com o seu carro, né, Policial Freeze? Eu tenho que ser! Dois supervisores de polícia vão passar para ver se estou fazendo um bom trabalho como policial! Tudo tem que estar perfeito! Bom, então nós não vamos te atrapalhar! Boa sorte! Tchau, tchau! Obrigado! Por que você não está usando o seu chapéu oficial de limpeza? Sem chapéu de limpeza! Chapéu de limpeza? Me desculpe! Vocês devem ser os supervisores! Bem-vindos! Um bom policial deve conhecer bem todas as leis! Sim, eu acho que eu sei, senhor! É isso que vamos ver! Ah, um sinal vermelho! Por que não está cantando? Cantando? Um policial deve cantar quando parar no sinal vermelho! Olhe pra mim! Um policial super feliz! Tarde demais! Mais uma lei que eu não conhecia! Nada de comer no trabalho! Quantas multas! Eu acho que nós vamos ter que te levar para a prisão! Mas por que eles prenderiam o policial? Morph em um carro de polícia! Oi, Milan e Morpho! O que foi que aconteceu? Pelo que parece, eu não conheço direito as leis! Eu não sirvo para ser um policial! Mas isso não está certo! Nós precisamos descobrir o que está acontecendo! Nada de chapéus no parque! Nada de chapéus no parque! Morph em um arbusto! Morph em um arbusto! Nada de piqueniques com toalha! Ou perto de uma árvore! Ou com uma cesta! Sei o Peter Freeze por aqui! Podemos fazer qualquer coisa! E a Einstein? Bandidos! Então! Foram eles que criaram essas leis estranhas! Vamos entrar no jogo deles! Opa! Me desculpe! Você vai se arrepender quando eu achara! Peraí! Onde é que está? Deixa eu ver! Não! 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 Ah! Aqui está! Quando uma pessoa esbarra num comissário de polícia, o comissário de polícia deve continuar andando! É... Tá bom! Vamos, Jorn! Eles têm que deixar o saco com as coisas roubadas na porta da delegacia e entrar! Agora eles têm que tirar os bigodes falsos e gritar! Nós somos os bandidos! É... Peraí! Isso não faz o menor sentido! Pois pra mim faz! Vocês dois estão presos! Está muito quente hoje! É! Morphle quer sorvete! Essa é uma ótima ideia, Morphle! Que tal vocês dois pegarem uns sorvetes pra nós daquele caminhão de sorvete? Ih! Não se esqueçam de comprar um pra mim! Tá bem, papai! O sorveteiro está indo embora! Ah, não! Já sei! Vamos atrás dele! Morphle! Morphle em um carro de corrida de sorvete! Morphle! Ah! Ahm! Pra onde ele está indo? Ahm! Ah-hi! Ah... Ah-hi! Ah! A ponte tá subindo! Legal! Ufa! Foi divertido! Oi, crianças! Vocês gostariam de um sorvete? Sim, sim! Ótimo! Eu tenho sorvete de chocolate, baunilha, morango, pimenta, concreto, cebola crua, maionese e... Eu quero baunilha! Chocolate! E vou levar um de cebola crua pro papai! Ele vai adorar! Sério? Esta é a primeira vez que eu vendo este sabor! Muito obrigado! Agora vamos voltar antes que o sorvete do papai derreta! Atrás deles, Morpho! Desprestamos eles, Yor! Ah, não mesmo! O quê? Eu queria muito um sorvete agora! Voltamos, papai! Oba! Sorvete derretendo! Ah, não! Eu queria tanto esse sorvete! Ah, não! Mas nós vamos pegar outro rapidinho, papai! Olá! Vocês voltaram! Eu quero outro sorvete de cebola crua, por favor! Nossa! Este é o segundo sorvete de cebola crua que eu vendo! Vamos levar o sorvete pro papai, Morpho! Rápido! Este é o melhor dia da minha vida! Ai, bandidos! Este sorvete é nosso agora! Ah, é nosso! Este é o meu sorvete! Desculpe, senhor! Foi sem querer! E devolva! Obrigado, Mila e Morpho! O sorvete não derreteu nem um pouquinho! Sabor cebola crua! Oh, ops! Oi, Mila e Morpho! Olha só meus novos tênis com rodinhas! Uau! Querem brincar comigo no parque? Quero tentar novas manobras! A gente pode ir, papai? Claro! Não se esqueçam dos seus patins! Vejo vocês lá! Mas eu não tenho patins, papai! Pode usar os meus antigos! Estão por aqui em algum lugar! Acheio! Os patins super velozes do Lois! Eu adorava esses patins! Obrigada, papai! Adorei! Cuidado aí! Cuidado aí! Opa! Tudo bem! Você ainda vai crescer! Estão grandes demais pra você! Ah, eu tive uma ideia! Acho que o pet mágico Inkra pode me fazer crescer pra poder usar os patins do papai! Inkra, por favor, me faça ficar grande! Tá funcionando! Obrigada! Mila gigante! É, mas grande é demais pra usar os patins do papai! Ei! Dá pra ver o parque daqui de cima! Olha o Enzo! Ser grande vai ser bem divertido! Tio Ior! Olha! A Mila e o Morpho! Eles estão gigantes! Aposto que aquele pet mágico fez a Mila crescer! Eu quero aquele pet mágico! Eu quero ele! Eu quero fazer um sorvete muito, muito grande! Desculpa! Ser grande não é legal se eu não puder brincar com os meus amigos! Mila! Morpho! Eu preciso de ajuda! Os bandidos estão causando caos! E fazendo tudo na minha cidade ficar gigante! Ah! Vocês também! Eles devem estar com o Inkra! Morpho! Morpho em um carro de corrida agora! Aham! Haha! Isso mesmo! Vamos lá! Whee! Morpho em uma jaula pra prender esses bandidos! Ei! Tio Ior! Tio Ior! Tio Ior! Tio Ior! Ei! Tio Ior! Tio Ior! Socorro! Tio Ior! no parque! O policial Freezy acabou de entregar isso aqui pra você! Pra agradecer pela sua ajuda com os bandidos! Uau! Um tênis com rodinhas! E esse é do meu tamanho! Oi, Bila! Morphle! Eu acho que eu tô gripado e não posso fazer o meu trabalho! Nós podemos te ajudar, Sr. Joy! Morphle, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues logo pros seus donos! Eu tenho... Eu tenho uma lista! Ah, não! Todos os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Ah, mas eu acho que a gente consegue descobrir! Morphle, morfe em um grande caminhão vermelho! Pelo que eu tô vendo, eu acho que o trator é do Sr. Policial! O policial precisa de um trator! Sim, eu acho que é isso que tá dizendo na lista! Mas isso... Sinto muito, Sr. Policial! É que a gente tá com um pouquinho de pressa! É que a gente tá com um pouco melhor Essa é a palavra E é loca Si! Que as coisas que tem têm d'água Mas no mapa É Então... Demand o mundo Vou entregar o carro de polícia aqui! Desculpe! Foi sem querer! Isso é impossível! Não tão rápido! Ah, não! Eu acho que a gente entregou os carros errados, Morpho! Morph em um carro de polícia agora! Morpho, pega eles! Agora vamos pensar melhor pra gente levar os veículos aos donos certos, Morpho! Hum, eu acho que esse trator pertence ao fazendeiro Bob! E o caminhão de sorvete deve pertencer ao sorveteiro! Oi, Mila e Morpho! E aí, como foi? Tudo foi entregue direitinho, Sr. Joey! Ah, que ótimo! A lista ajudou em alguma coisa? Ei, Mila! Olha só pra mim! Onde você está, papai? Olha pra cima! Ah! Oiê! Isso é muito legal! É! Orpho também quer brincar! O quê? Orpho! Papai bobinho! Me solta, Orpho! Orpho também sabe! Isso não é legal? Não! Não é! Ah! Eu tenho uma ideia! Vamos apostar uma corrida! O quê? Isso vai ser divertido! Vamos lá! O primeiro que chegar ao topo da montanha vence! Preparar! Apontar! Já! Plane! Uau! Como eles são rápidos! Eles estão correndo para o topo da montanha! Eu tenho um troféu para o vencedor! Vamos lá! Vamos lá! Estamos na frente! Até que você é bem esperto! Muito bom, Morpho! Nunca me senti tão forte! Acho que conheço um atalho! Por ali, Morpho! Uhul! Eles ficaram para trás, Orpho! É! O quê? Faz alguma coisa, Orpho! Essa foi boa! Lá está a montanha! Morpho alcançado! Morpho alcançado também! Eu vou ganhar essa corrida para você, Morpho! Ah, mas não vai mesmo! Então, quem venceu? Eu acho que tivemos um empate! Um empate? Oh-oh! Não se preocupe, Mila! Por sorte, eu sempre carrego dois troféus junto comigo! Você foi genial, Morpho! É! Eu acho que foi divertido! Mister Assault! Primeiro, você vai precisar derrotar... O meu supercarro! Ah, não! Muá! Desista, Mister Assault! Ha! Ha! Ah, não é justo! Eu fico com isso! Sua cerejinha ambulante! Ah! E se tentarem me seguir? Primeiro terão que derrotar meu supercarro! Ah! Ornão! Não se preocupe! Nós vamos pegar ele, Morpho! Anime! Transforme aquele carro de volta ao normal! Oh-oh! A gente vai precisar pensar em algo melhor! Morpho! Morpho agora em um super-herói! Você só precisa voar por cima dele, Morpho! Morpho! ocar na frente! Morpho agora em um super-herói! Morpho agora em uma mesa! Ah! Vamos dar um fora daqui! Se você quer tanto esse boneco, tome! Pegue! Oh não, Mr. Shaw! Não, espere, Morpho! A gente precisa pegar o Professor Malvado! Morpho, tenha cuidado! Anime! Agora é com você! Rápido! Morpho, Mr. Ação! Seu herói está aqui! Solte-os ou enfrente as consequências! Mr. Ação! Sempre estragando tudo! Mas não hoje! Vamos! Ei! Onde você está indo? Ei! Não é justo! Anime! Rápido! Que bom que finalmente tudo voltou ao normal! Oi, Mila e Morpho! Minha casa desapareceu! Sabem o que pode ter acontecido? É! Acho que nós sabemos sim! Agora vamos tomar um sorvete, Morpho! Sorvete! Morph em um ônibus! Muito bem! Vamos lá! Oi, Mila e Morpho! Esses dois macacos fugiram de novo! E precisam voltar para o zoológico o mais rápido possível! Pode nos levar até lá? Ah, claro! Morpho, Morpho em um ônibus bem grande! Muito obrigado, ônibus Morpho! E vocês dois, voltem para os seus galhos agora mesmo! Sorvete agora? Sim! Mila! Morpho! Eu e a Sara estamos atrasadas para a aula de basquete! Você pode nos dar uma carona? Por favor! Tá bem! Vamos lá, Morpho! Vocês chegaram na hora certa! Graças ao Morpho! Obrigada, Morpho! Sim! Obrigada! Boa sorte! Finalmente chegamos no caminhão de sorvete! Olá, crianças! Qual sabor vocês gostariam hoje? Ahn... Eu acho que eu quero... Mila! Morpho! Aí estão vocês! O Telefox pegou a gripe mágica e precisa ir para o hospital! Vocês podem nos levar! Mas... Mas... Tá bom! Ahn... Mas depois a gente toma o sorvete, com certeza! Muito bem! Vamos lá! Ahn... Tá bem! Então... Tchau! 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 Hãnh! O que você nos trouxe aqui, Morpho? O hospital mudou de lugar? Morpho não dirigiu! Hum... O Telefox deve ter nos teletransportado para cá quando espirrou! Ah, deve ser por causa da gripe mágica Desculpa, Morpho Tudo bem Certo, temos que chegar rápido no hospital Morpho, morfe agora em um ônibus voador Uau, Kate! Eu acho que o Telefox queria ir para um lugar que fosse quente É, mas não para o hospital Nada de hospital por aqui Eu nunca ouvi falar de um hospital debaixo d'água Aqui também não tem hospital Mas a árvore que dá a fruta peluda cresce na floresta E a fruta peluda é ideal para curar a gripe mágica Eu acho que vi uma Uau! É um Papa Jungle! E o Dr. Abraham? Dr. Abraham está na floresta? Ah, olá! Posso ajudar com alguma coisa? O Telefox pegou uma gripe mágica E precisa da fruta peluda para melhorar Acho que o Papa Jungle pode ajudar, certo? Eu acho que o Telefox já está se sentindo melhor Foi muita sorte encontrar você na floresta, Dr. Abraham Floresta? Esse é o jardim que o Papa Jungle criou aqui, bem atrás do hospital Então parece que você nos trouxe para o hospital no final das contas, Telefox Tinha certeza que estavam aqui? Não se preocupem, crianças! Estou levando o sorvete para vocês! Um para o átomo Anime Acquale Uma! Eu faltei petisco! E? Desculpe, Dobler Essa era a última caixa de petisco para pet que eu tinha Foi uma ótima ideia duplicar os petiscos, Dobler Oi, Mila e Morpho! Querem entrar para o nosso time? A gente ia adorar entrar no seu time! Legal! Oh! Orpho! Querem que é? Ative também! Ative! Dá 3 a 0 pro nosso time! Boa jogada! Nossa vez! Time Orpho! Vamos jogar! Pra mim, Orpho! Não, não! Pra mim! Eu, 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 eu! Futebol muito chato! Chato! Ah, não! Você usou os poderes do Doubler, Orpho! Sim! Orpho fez Jimmy! A gente precisa encontrar os outros Orphos antes que eles causem problemas! Morpho, morfe agora em um helicóptero! Morpho e Orpho, morfem em escavadeiras pra parar os outros Orphos! Morpho, morfe agora em uma lancha pra pegar o Orpho! Morpho, morfe agora em uma lancha pra pegar o Orpho! Morpho e Orpho, morfem em ganchos pra pegar aquele Orpho! Doble, faça os outros órfãos desaparecerem, por favor Tchau, tchau, time órfão Muitos órfãos, não dá certo Quer entrar pro nosso time? Time dos pets mágicos Quanto mais jogadores, melhor Oi, eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morpho E ele pode morfar em tudo que eu quiser Olha o meu skate Que legal, Troy Eu tô preso Morpho, ajuda Troy Sim, mas como? Ah, já sei Você pode morfar em um helicóptero Assim você não vai ficar preso nas plantas também Ufa, obrigado, Morpho Temos que ir pra escola, Morpho Nossa turma vai fazer um passeio hoje Eu vou te contar tudo quando a gente voltar, tá bem? Tá bem Tchau, Mila Morpho, você pode me ajudar? Sim, sim Eu tava consertando esse buraco aqui na rua E aí o carro do pintor apareceu aí dentro Eu tava dirigindo e de repente simplesmente o meu volante sumiu E o carro veio parar nesse buraco E agora eu não consigo sair daqui Ah, não Morpho, ajuda Agora não caia mais no buraco, tá? Morpho 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 Morpho, vou ajudante O volante do meu avião também sumiu Onde será que foi parar? Morpho, ajuda você a encontrar Morpho 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 Ah, não Os bandidos Nós não somos só os bandidos Somos os bandidos dos volantes Ah, não Sem o volante eu não posso virar E vamos acabar batendo na árvore Eu não quero ficar preso em plantas de novo Morpho Morpho Oh, não Morpho, ajuda Não, Morpho Os bandidos roubaram nosso volante Nós precisamos de ajuda Ah Uh, tá bom Isso não tá mais funcionando Morpho Morpho Exatamente Você me ajudou de novo, Morpho Você ajudou outras pessoas hoje também, Morpho Morpho, ajudou! Morpho sente muito Tudo bem, Morpho Eles são muito fofinhos E você encontrou o volante do meu avião Que ótimo! Pintura está bem? Estava um pouco frio lá em cima Mas eu nunca tinha visto a cidade de lá Fiquei muito inspirado para fazer minha próxima pintura Eu estou muito cansada, Morpho Morpho também Você me ajuda a subir na nossa cama, Morpho? Obrigada, Morpho Morpho, bom ajudante Ah, a floresta Melhor lugar para o meu passatempo preferido Fotografia selvagem Morpho, Morpho em um leão agora Leões são os reis da floresta Você não deve acreditar em tudo o que você vê na TV, Mila Não existem leões na selva Leões vivem na savana Mas eu não estou vendo nenhum outro animal por aqui Ah, aqui tem um Oye, papagaio Agora fizemos novos amigos, Morpho Ei! Não pode comer nossos amigos! Morpho, olha! Olha, esse elefante está preso Nós precisamos ajudar ele Nossa! Macacos! E aí E aí E aí E aí E aí Morpho, olha! Morpho, olha! Morpho, olha! Mila, aí está você! Finalmente uma foto de um animal! Já podemos ir pra casa agora! Será que a gente pode ficar mais um pouco? Morpho, o rei da floresta, gosta muito daqui! Ah, Mila, eu te disse, leões não são da floresta! Então eles não podem ser os reis da... Oi, Glitterbug! Glitterbug, você pode me transformar em Morpho de novo? Opa! Oi, Morpho! Você viu a... É você, Mila? Sim! Eu quero aprender a morfar pra ajudar o Morpho nas nossas aventuras! Boa ideia! Você pode me transformar em um Morpho também? Eu também! Legal! Agora eu posso procurar dinossauros! Como um dinossauro! Essa não! Eu acho que brincar de morfar não é tão fácil assim quanto parece! Vamos atrás do Troy agora! Vamos morfar em robôs, Morpho! E eu vou morfar em um foguete, que é mais fácil! Uou! Voar cansa! Ah, mas não com foguetes! Uou! 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 Ufa! Ufa! Você é muito bom nisso, Morpho! Uou! Ufa! Eu tô legal! Eu tô legal! Ainda não vi nenhum dinossauro! Quem sabe se eu morfar em um dinossauro agora? O que foi isso? Tigre! Precisamos achar o Troy! Mas e o bebê? Eu cuido do bebê macaco! Não se preocupem! Ah, aqui também não tem dinossauros! Onde será que estão os dinossauros? Elefante preso! Eu ajudo o elefante e você vai atrás do Troy! Ah, não! Ah, não! Ufa! Ah! Ah! Oi, Morpho! Você viu algum dinossauro? Aqui não tem dinossauros! Porque eles vieram lá do passado! Você é o único dinossauro aqui! E tá assustando todos os outros animais! Opa! Oi, macacos! Vocês estão procurando o bebê? Vamos levar vocês até ele! Awww! Fico feliz que todos estejam bem! Me desculpe por ter causado tanta confusão! Eu só queria brincar com os dinossauros! Trolly pode brincar com os dinossauros! Ufa! 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 Ha! Lhahah! Olhem crianças, um golfinho! Como um passeio escolar ao oceano pode ser melhor que isso? Morpho! Morphi! Tem um ônibus que pode mergulhar embaixo d'água. Olhem ali, é um cardume de peixes. Oh, e bem ali, águas vivas. E uma baleia. E, oh, olá, senhora. Não, espere, senhora. Ah, um tubarão. Temos que sair daqui. Vá por cima dele, Morpho. Minha nossa, esse lugar é perigoso. Devíamos voltar. Ah, não. É o gigante dos mares. Você está chamando de gigante dos mares, seu pequeno homenzinho. Eu sou Netuno, o rei dos mares. Oi, Netuno. Estamos em um passeio escolar embaixo d'água. Estávamos nos divertindo muito, até que um tubarão apareceu. Oh, aquele cara, ele não é tão assustador. Então deixem-me ajudá-lo, fazendo dessa a excursão escolar mais divertida de todas. E aí, vamos lá. Isso é seguro? O mais seguro possível. Vá em frente. Tá bom. Lá vou eu. Uhul! Uhul! Muito obrigada, Netuno, por fazer esse passeio o melhor de todos. Sim, inesquecível. O prazer foi meu. Voltem sempre que quiserem me visitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morpho. Morpho em um golfinho. Vamos fazer essa brincadeira ficar mais legal. Aquali, você poderia fazer uma corrente d'água no formato de uma argola. Nossa, isso é muito legal. Muito legal. Vamos entrar. Morpho em um golfinho. E lá vai. Morpho pega! Morpho pega! Morpho não pega. Ah, poxa. Aquali, você pode fazer a corrente d'água ir até a bola. Nadar sobre terra. Caramba! Morpho pega! Ei, Millie Morpho. Que animal de estimação mágico fantástico. Esse é o Aquali. É, e ele pode criar as mais incríveis correntes d'água. Radical! Pensamos em ir tomar um sorvete na cidade. Mas seria muito mais legal se pudéssemos surfar até lá. Ei, Aquali. O que você acha de criar uma corrente d'água pela cidade? Todos a bordo! Todos a bordo! Não, Renzor! Pare! E aí, cachorrinho! Ah, e olá, senhora! Ah, isso parece muito legal! Mila, podemos brincar também? Claro! Ah, Aquali, você pode buscar elas. Ah, isso até que é bem divertido! Voltem aqui, bandidos! Aquali, será que você consegue colocar a corrente d'água perto da rua para capturá-los? Precisamos sair daqui, Stein! Não dá! Nosso bandido móvel quebrou! Parece que vocês estão presos! É melhor aproveitar o passeio! Que fracasso de dia! Ainda não tive nenhum cliente hoje! Espero que tenha bastante sorvete! Porque nós estamos com muita fome! Sim, sim, claro! E eu tenho tantos sabores como limão, morango, chocolate, banana, iogurte, abacaxi... Bem, nos pegou de novo! Você vai nos levar para a cadeia agora? Bom, sim! Mas não vão querer um sorvete primeiro? Portal surpresa! Ah, esse vai abrir sua cavidade na sala, acredite! Doces ou travessuras? Oh, uau! Isso é o que eu chamo de fantasia! Eu tenho doces para vocês! Ah, obrigada! Obrigada! Uau! Você assustou ela de verdade, Morpho! Morpho! Chopeira assustador! Olá, amiguinho! O que você acha do meu amigo assustador? O que você fez, bichinho? Eu tô... comendo... de abóboras! E o troféu de abóbora mais assustadora vai para... Esse troféu é muito assustador! Mila! Morpho! Tomem cuidado! As abóboras estão por todo lugar! Mas é claro! É Halloween! Ah, meu troféu está tentando me pegar! Tem alguma coisa errada aqui, Morpho! Vamos dar uma olhadinha! Eu estou com medo do meu sorvete! Calma aí! Não me machuque! Ah, não! Eu estou com medo da ciência! Olha, Morpho! Ele parece tão assustado! Ah, Morpho tem medo de Mila! Não, Morpho! Espera! Ah! Morpho, por que você está com medo de mim? Morpho não sabe! Mas eu sou sua amiga, Morpho! É, Mila amiga! E eu preciso de um amigo para me ajudar a descer dessa árvore! Morpho, ajuda! Muito obrigada, Morpho! Você foi muito corajoso! Você conseguiu me ajudar mesmo sentindo medo! É! Oi, amiguinho! Eu acho que eu já descobri por que você usou seus poderes nas pessoas! Você tem medo de abóboras! Eu sei que elas parecem assustadoras! Mas são só decoração! Viu só? Mila! Melhora a vida! Ah, Morpho! Eu acho que você está jogando! Você é isso, Daddy! Ei, Phoebe! Eu vou te encontrar! We're playing tag. You'll never catch me. Come on, Morpho. We can catch her. Hmm? Where are they? Mila, Morpho. Come out, come out, wherever you are. Hmm, where could they be? Oh! Hehehehe. Shhh! Ah! Hehehe! Hahaha! Morpho, morph into a giant super bug! Daaaag, you're it! Hahaha! Hehehe! This is fun! I got you! Huh? Hmm. I think they are in the bedroom. Taaaag! You're it! Hahaha! Hmm. 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 It's Morpho! Hocus Pocus Pumpkin Cloud! Taaaag! You're it! It's Morpho! They are hiding under the bed. Marple! Parachute! Catch me if you can! Come on! And let out! Crap! Rated! I am a friend to find the place to find the place to find the place! It's a champ! It's very true! Do you not dare to write the place? Let's find the place to find the place to find the place! But let's have a few more! O que é isso? 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 O que é isso?